FUCA Fizemos a música do Fuscão Azulão Eu comprei o Fuscão Azulão E a galera gostou do danado Arrumei o escape, a buzina A bala dos feios, os pilha furado Pra tampar o para-choque amassado Coloquei o baitedas de vão E o som que tá dando inveja Eu vou pro meu Fuscão Azulão O paradão, hoje tem paradão Hoje eu vou do Azulão O Fuscão tá chamando atenção Hoje tem paradão Hoje eu toco meu som Biri-biri-biri-biri-biri-biri-bam É mulherada, se é a gente E vamos passear comigo no Fuscão Azulão Manda a gata olhar no meu Fusca Vão pedindo carona dengosa Vão pegando as doirinhas morenas Mulatas, ruivinhas, neguinha e gostosa Já tem gente querendo comprar Eu não quero vender meu Fuscão Tô levando a vida que eu queria Mulher e ser vãs Eu sou no paradão Hoje tem paradão Hoje eu vou de Azulão O Fuscão tá chamando atenção Hoje tem paradão Hoje eu toco meu som Biri-biri-biri-biri-biri-bam Funciona o Fuscão, velho E aqui tem turbina O Fuscão era todo quebrado Tá bonito, virou atração Todo mundo tá gostando dele Querendo ir comigo lá no paradão Tá sobrando mulher e amigo O meu Fuscão vai pra todo lado Vou rodando feliz e contente É ruim que parto, mas ando notado Hoje tem paradão Hoje eu vou de Azulão O Fuscão tá chamando atenção Hoje tem paradão Hoje eu toco meu som Biri-biri-biri-biri-biri-bam Funciona ou eu tenho burro em Joréle? Essa é a história do Fuscão Azulão Solta a gaita, gaitão E os bares não quebram mais ou menos assim